Fala aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Viva no Mato Galera, olha que bênção que é o dia de hoje Essa semana choveu muito aqui, graças a Deus choveu bastante Teve bastante água para a gente encher os nossos reservatórios Nós fizemos algumas trocas de água lá no Lago dos Patos, lá embaixo E na piscina também Porém, olha o estado da nossa piscina, galera É pequeno Isso se deve por conta de que a gente deixa, tá vendo esse cano aqui Ele vem lá de cima, colhendo toda a água do telhado e inserindo aí na piscina Como choveu muito essa semana, a gente deixou mesmo encher Por quê? Para fazer uma troca parcial da água, uma TPA Então é o seguinte, a piscina aqui ela está cheia Porém, aqui atrás ela tem o ladrão Esse cano aqui é o ladrão da piscina Como a água ia caindo lá, ela ia entrando na piscina e saindo aqui pelo ladrão Isso é sempre bom você fazer, você que tem piscina, porque para renovar a sua água Porém, ela dá um trabalho que é, a água fica esverdeada assim Isso é por conta da água da chuva Mas é uma água que ela está limpa, tá? Eu venho colocando cloro nela Porém, ela precisa fazer uma decantação Para fazer essa decantação, galera, que é o nosso vídeo de hoje A gente vai utilizar aqui O decantador, ele nada mais é Do que sulfato de alumínio Tá? Então, aqui Então, o sulfato de alumínio, ele vai fazer o quê? Ele vai grudar aí nas partículas de sujeira da água E vai decantar até o fundo E a gente vai precisar também de um balde aqui Então, beleza Sufato de alumínio, o baldinho O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa colocar a água aqui da piscina O filtro na posição de circular a água, tá? Então, vamos lá para a casa de máquinas Então, aqui na casa de máquinas, galera Aqui eu tenho um filtro Eu tenho aqui os três retornos Que vão para a piscina As três entradas de água que passam aqui pela bomba Vai para o filtro e joga, tá? A gente vai utilizar Qualquer uma das entradas, tá? Geralmente eu deixo aqui o dreno E o skimmer O skimmer, ele é Onde capta a flor de água E o dreno, onde capta aí o fundo da água, tá? Eu explico para vocês lá na frente E lá eu deixo somente o retorno Aqui no filtro não tem necessidade de deixar filtrando, tá? Você pode deixar na posição de recircular Por quê? Desse jeito a água vai vir aqui Vai passar pela bomba Não vai entrar no filtro Ela vai direto para o retorno Não tem necessidade de filtrar a água agora Porque a gente só precisa fazer com que a solução O sulfato de alumínio Ele se propague na nossa piscina Vamos ligar agora a nossa bomba Já está puxando ali pelo skimmer Aqui nos dois skimmer e ralo de fundo Já está puxando a água E está voltando ali, ó No terceiro cano Que é o que está aberto Que é a hidro, tá? Olha lá, ó Tá vendo? A água já está saindo ali Ela vem sendo puxada Pelo skimmer Que é onde capta ali a sujeira de De flor de água E o ralo de fundo Que fica lá no fundo da piscina Ou seja, então ele vai puxando ali a água E vai voltando para cá Então, galera Feito isso daí Deixando a piscina na função de recircular Tá? A gente vai pegar aqui O nosso decantador Eu coloco a metade, tá? Ele vem com dois quilos Eu vou colocar aqui a metade Na água da própria piscina Você enche aí o seu balde Com a água da própria piscina Depois de colocar aí o decantador Eu pego aqui qualquer pedaço de madeira E a gente vai dar uma mexida aqui Que é para ele diluir Galera, não tem uma medida correta Na verdade até deve ter, né? Mas como a gente já tem um pouquinho de experiência Eu sei que quando ela está desse jeito aqui Eu preciso exatamente aí de um pacote Desse sulfato de alumínio, né? Então já a gente já faz Aí a gente já entende um pouquinho Eu vou explicar para vocês agora Qual que é o ponto que você vai saber Que ele vai fazer uma decantação boa Tá vendo que a água está verde, né? A piscina inteira, galera Ela vai precisar ficar Com uma coloração meio esbranquiçada Tá? Quando a piscina inteira estiver Com a coloração esbranquiçada Aí você vai fazendo isso daqui, ó Você joga um pouquinho de água Pega mais um pouco de água da piscina E vai jogando Em toda a extensão da sua piscina, tá? Aí dá uma mexidinha aqui, ó No fundo, para diluir mais um pouquinho Pega mais um pouco de água E vai jogando Você vai fazer isso daí Em toda a extensão da sua piscina, tá? Ela vai formar umas bolinhas Como se fosse sabão Já é o produto agindo, tá? Só que ela ainda está verde Só que eu falei para vocês aí Como eu já entendo Como eu já faço daqui constantemente Eu já sei que dois Dois quilos de sulfato de alumínio Já vai ser Mais que suficiente aí Para fazer a decantação dela Então eu vou colocar mais um pouquinho aqui Pegar um pouquinho da água da própria piscina Vamos dar uma misturada aqui Para dar uma diluída Agora a gente vai Continuar jogando aqui, ó Você tem que jogar em toda a extensão da sua piscina, tá? E aí o filtro ele vai fazer a função dele Que é de recircular Ó, está vendo aqui, ó Não sei se vai dar para vocês verem muito bem no vídeo Aqui a água já está mais leitosa Mais branca Ali no meio ela ainda está um pouco verde Então é essa a coloração que você precisa na sua água, tá? Que ela fique numa cor de branco Um branco leite, tá? Não se preocupa porque é o seguinte Aqui ela está leitosa Que foi onde a gente jogou agora No meio ela ainda está verde Mas aí é o filtro que vai fazer essa função De recircular essa água por toda a piscina Tá aí então, galera Esse daqui a gente já terminou de fazer a aplicação aí do sulfato, né? Você vê que ele vai criar várias regiões aí com espuma, né? Esse daí é o sulfato do alumínio Já fazendo o seu trabalho Que é unindo, né? As partículas de sujeira Para fazer a decantação dela E levando lá para o fundo Para que depois A gente faça O processo de aspiração Tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou deixar Circulando aqui Por cerca de uma hora Uma hora e meia E aí daqui a pouco eu desligo ele E a gente vai fazer esse processo de aspiração Amanhã, né? 24 horas depois Vocês vão ver Que a piscina já vai estar Com a água cristalina E a sujeira lá embaixo Dois mil anos depois Bom galera, então é o seguinte Esse daqui é o resultado 24 horas aí Após o processo que nós fizemos de decantação Você percebe Que a água já está Completamente transparente, tá? Ela fica com essas Não sei se vai dar para você perceber Mas essas bolhas superficiais aí Muitas partes são gorduras, né? Óleos que... Óleos corporais O bronzeador aí Que a pessoa utiliza E não deixa ele fazer efeito Então é sempre muito importante Dois pontos, né? Antes de você permitir a entrada De qualquer pessoa dentro da piscina Você tem que sempre pedir Para ela passar pela ducha Tá? Então sempre peça para a pessoa Passar pela ducha Para tirar resquícios De cremes De hidratantes Enfim É sempre Sempre que a pessoa Que for usar a piscina Passar o protetor solar Ela precisa aguardar aí Meia hora Para tirar 40 minutos Para que o protetor solar Seque permanentemente Faça o seu efeito E não dê E não deixe, né? Resquícios aí De gorduras dentro da sua piscina, tá? Mas isso é normal Depois que nós fizermos agora Nós vamos fazer a aspiração dela E depois nós vamos colocar O skimmer, tá? O skimmer é essa peça quadrada aqui Que ele puxa toda a sujeira de flor de água Então com a circulação da água E com os agentes também de cloro Essa oleosidade Ela vai também Se extinguindo lá no filtro Beleza? Vamos lá ligar o filtro agora E fazer a aspiração aí Aqui no nosso filtro Então a gente tem A gente tem que fazer A seguinte configuração, tá? Nós vamos fechar agora Aqui o skimmer E o dreno Que é o ralo de fundo E vamos abrir A aspiração Somente a aspiração Depois que nós colocamos aqui O nosso filtro na função drenar Ou seja A água vai puxar da piscina E vai embora para o esgoto, tá? O esgoto O esgoto ele precisa estar aberto, tá? Porque essa água que eu vou puxar Eu não quero ela de volta para a piscina Que já é uma água muito suja Então eu vou fazer o esgoto dela Então vamos refazer aqui A nossa configuração de 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 aspiração, tá? Entrando água Somente pela aspiração Que é o terceiro registro ali Voltando para a piscina Nenhum Os três estão fechados Tá vendo? Os três estão fechados Porque a água vai vir da piscina Vai entrar aqui no filtro E vai ir para o esgoto Que eu vou acabar aproveitando essa água Para fazer a rega das Das plantas aqui atrás Vamos ligar o nosso filtro aqui Ele já vai puxar De princípio Ele vai ter muito ar na tubulação Então vai ficar um pouquinho fraca A puxada, tá? Daqui a pouco ele vai expulsando o ar E aí você vai ver a pressão forte Que vai ter aqui E essa água aqui A gente não desperdiça, tá? A gente vai regando aqui, ó As plantas Vai dando uma rega também Aí na grama, né? Que ela precisa também Ela também é uma planta Ela também precisa de água Nas nossas palmeiras aí Inclusive a gente vai fazer um vídeo aí Falando um pouquinho Sobre essa nossa palmeira aqui Que a gente vai fazer a limpeza dela, né? Tá muito feio A gente não quer mais Acho que três Duas, três palmeiras aí Em cada tocheira Já é o suficiente Então a gente vai fazer a limpeza dela Posteriormente aí para vocês, tá? Só um detalhe aí, galera Antes de você Se você for aproveitar também essa água Você precisa tomar cuidado aí com o cloro, tá? A gente aqui A gente não usa o cloro Vai fazer uns Quase dez dias Então essa água Ela não está Tão potencializada de cloro Para as plantas, beleza? Você já vê aí Que a pressão já está aumentando Você vê que a pressão Ela já aumentou bastante, ó Mas ainda não está no limite dela Mas a gente já vai aproveitando aí Para fazer a rega Das nossas plantas aí, né? Aquelas plantinhas que ficam ali Meia que abandonadas A gente acaba deixando de lado às vezes Então é sempre bom fazer esse processo aí Uma vez por mês Para você aproveitar também E regar as suas plantinhas, beleza? Minha esposa está ali aproveitando aí Para fazer a rega, né? Enquanto eu vou aspirando Porque senão a água vai toda embora E a gente não economiza nada O processo aqui é bem simples Você vai passar O teu aspirador Na tua piscina O certo aqui, galera É você fazer bem devagar Porém aí se você passar muito rápido Essa sujeira Ela em vez de ser sugada Ela vai acabar Voltando para cima da água, tá? Aqui ainda vai ficar Tá vendo que a água aqui Ela já vai pegando um pouquinho de turbidez Porém Depois que nós fazemos essa aspiração A gente vai deixar a piscina filtrando aí Por umas duas ou três horas Aí essa turbidez Ela sai automaticamente Galera, a gente vai ter que dar uma pausa aqui Porque do nada Começou a chover aqui Glória a Deus Então a gente já estava na metade, né? Dá uma olhada aí como é que está ficando Aí o que eu vou fazer? Como eu acho que vai dar uma apertada na chuva Eu vou conectar meu cano aqui de novo Que capta a água aí do telhado Tá vendo? Eu conecto ele aqui E eu vou virá-lo para a piscina já Porque vamos aproveitar essa água, né? Eu vou me esconder aqui Daqui a pouco a gente volta aí Galera, então eu terminei lá Já de aspirar o fundo Já estou indo para lá Só vou mostrar para vocês aqui Mais uma configuração Porque é o seguinte Os piscineiros por aí Esses vídeos que você vê no YouTube Cara, isso é por ilusão, tá? Eles não te contam nem 50% do processo inteiro Para você limpar a piscina como estava a nossa Aí é um processo muito árduo, tá? Então já terminei de fazer a aspiração no fundo Beleza? Agora eu estou aqui na casa de máquinas Primeiramente o que você tem que fazer É bom nesse intervalo você limpar esse filtro Olha como é que o meu saiu ali Então assim Durante esse intervalo Principalmente se a sua piscina estiver muito suja É bom você fazer esse processo de limpeza do filtro Agora que eu já tirei o grosso, galera Eu vou deixar ela circular por... Eu tenho um timer aqui Ele vai funcionar das 10h agora até as 13h Ou seja, ele vai funcionar por 3 horas Filtrando essa água, tá? Para que ele vai filtrar? Para ele continuar a limpeza Então é o seguinte, tá vendo? Ela está puxando agora do ralo de fundo E está puxando do skimmer que limpa a flor d'água Está entrando no filtro Está filtrando Está vendo? Filtrando E está voltando para o retorno Beleza? Porque o processo ele precisa continuar Eu vou fechar aqui e a gente vai voltar lá agora Então, olha o que eu estava falando Eu já terminei de aspirar o fundo da piscina Está vendo? Só que é o seguinte A água ela volta a ficar um pouco turva E a sujeira também sobe Esses vídeos que aparecem por aí no YouTube, galera Esse daí é tudo piscineiro Porque o cara mostra para você Que ele aspirou e já está limpa Para te assustar Porque, por exemplo Se você aspirar a sua e ver essa sujeira aqui Você vai se assustar E vai acabar contratando o serviço de um piscineiro Então assim, o processo ele é um pouquinho maior Do que geralmente se demonstra aí Quando você faz a aspiração Essa sujeira ela vai realmente subir Não tem jeito, tá? Alguma sujeira vai subir Mas aí, ó Você está vendo que elas estão todas Indo para o skimmer É o skimmer que vai puxar agora O que eu recomendo que vocês façam? Dá uma limpeza aqui Ó, está vendo? Meu skimmer está parcialmente limpo, tá? Então toda a sujeira Ela vai ficar aqui no filtro Aí o que a gente precisa fazer? A gente pega uma escova Ou então uma vassoura Como é o meu caso aqui Essa vassoura eu uso só para limpar a piscina A gente vai passar, ó Está vendo as conexões aí da piscina? Elas ainda grudaram o sujeiro Então a gente passa assim Bem de leve, tá? Para não machucar o vinil Pronto, só para desgrudar a sujeira Depois a gente precisa entrar ainda Para limpar ela, tá? Aproveitando aí Se você não viu Eu remendei a minha piscina aqui E economizei 12 mil reais, tá? Tem vídeo no nosso canal aí Dá uma olhada também Beleza? Então a gente vai continuar Fazendo essa esfregação, ó Por todas as conexões da piscina Eu vou terminar aqui E já volto aí Aí galera Então já terminei Esfreguei Todas as saídas, né? Hidro, retorno, aspiração Tudo Já esfreguei Esfreguei também a borda Tá? É muito importante você esfregar a borda também A piscina ela já está quase limpa, tá? Então assim Toda a sujeira que subiu Ela vai começando A se acumular, né? Porque o retorno vem de lá Empurrando a água E vai empurrando aqui Para o skimmer Que é o trabalho dele Tá? Então assim Não acredite em tudo Que o pessoal mostra aí na internet Porque a maioria das pessoas Elas fazem isso daí Somente para Para se beneficiar, tá? O cara vai lá Mostra um vídeo Jogou um produtinho Aspirou E a piscina já está 100% cristalina Não é assim Tá bom? Não é assim Ele só faz você se assustar E E aí você se assustando Você vai lá E tem que contratar um piscineiro Para limpar Tá? E não é assim que funciona É um processo realmente árduo Principalmente para a gente Que aproveita, né? A água do telhado Então assim É um processo árduo Só que para a gente Compensa Porque Eu não gasto água do meu poço Completar a piscina, né? Completar a água da piscina Então eu pago 12 reais No decantador Faço esse processo Uma vez por mês Eu faço esse processo Tá? Até mesmo para a gente Trocar a água da piscina E tá aí Economizo aí 300, 400 reais Que é o que um piscineiro Cobra por mês Para fazer A manutenção da tua piscina Tá bom? Então eu vou finalizar o vídeo Por aqui Para não ficar muito longo Essa sujeira, galera Ela já vai sendo puxada Pelo skimmer, ó Tá vendo? Então Tranquilo, tá? Daqui duas horinhas Aí o filtro trabalhando A piscina já está 100% limpa E pronta para utilizar Beleza? Eu vou finalizando o vídeo por aqui Até porque Tá vindo mais uma chuva aí, ó Então não vai dar para a gente Entrar na piscina hoje Fica para um próximo vídeo Beleza? Muito obrigado aí Pela sua audiência Seja bem-vindo Ao nosso canal Viva no Mato Viva no Mato Viva no Mato